A boca ri, chora, grita, beija, morde, parra 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 Eu vou de ver Eu vou de ver A boca grita que não fecha A boca morde Na merda, a boca é de vocês Boca grande não tem vez Respeito por respeito Pra boca não te morrer A boca te ameaça A boca ri de você A boca ri de você A boca ri de você Não tem distribuir o que fazer É destruir Não tem distribuir o que fazer É invadir